Cabelo encaracolado, cabelo crespo e amado, o seu cabelo enrolado Menina do cabelo crespo, me diga como é que pode O seu cabelo ser tão belo quando você anda e lhe sacode Menina do cabelo crespo, me diga como é que pode O seu cabelo ser tão belo quando você anda e lhe sacode Cabelo encaracolado, cabelo crespo e amado O seu cabelo é tão lindo e enrolado Um, dois, três caracolos no seu cabelo Quatro, cinco, seis cachinhos no seu cabelo Sete, oito, nove lacinhos no seu cabelo Menina do cabelo crespo Um, dois, três caracolos no seu cabelo Quatro, cinco, seis cachinhos no seu cabelo Sete, oito, nove lacinhos no seu cabelo Menina do cabelo crespo Cabelo encaracolado, cabelo crespo e amado O seu cabelo encaracolado, o seu cabelo enrolado Menina do cabelo crespo, me diga como é que pode O seu cabelo ser tão belo quando você anda e lhe sacode Cabelo encaracolado, cabelo encaracolado Cabelo encaracolado, cabelo crespo e amado Cabelo encaracolado, cabelo encaracolado, cabelo encaracolado, cabelo encaracolado, o seu cabelo Seja, oito, nove lacinhos no seu cabelo Menina do cabelo crespo Cabelo encaracolado, cabelo crespo e amado O seu cabelo enrolado Menina do cabelo crespo, me diga como é que pode O seu cabelo ser tão belo quando você anda em sacóis Menina do cabelo crespo, me diga como é que pode O seu cabelo ser tão belo quando você anda em sacóis Cabelo encaracolado, cabelo crespo e amado O seu cabelo é tão lindo enrolado Um, dois, três caracóis no seu cabelo Quatro, cinco, seis cachinhos no seu cabelo Sete, oito, nove lacinhos no seu cabelo Menina do cabelo crespo Um, dois, três caracóis no seu cabelo Quatro, cinco, seis cachinhos no seu cabelo Sete, oito, nove lacinhos no seu cabelo Menina do cabelo crespo Menina do cabelo crespo Oito, nove lacinhos no seu cabelo crespo